A demanda por produtos comprovadamente sustentáveis leva a agregação de valor, que favorece a viabilidade econômica dos sistemas de produção agropecuários, como explica o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Jelson Luiz Dias Feijó, um dos autores do documento Carne e Carbono Neutro. O conceito Carne e Carbono Neutro é um conceito de sustentabilidade. E para que nós tenhamos um conceito de sustentabilidade chegando ao consumidor, o consumidor reconhecer esse conceito, é importante que o produto, a carne, também tenha características que atendam às demandas dos consumidores para a maioria dos mercados. Então, nós temos um cuidado de que o produto que sai de um processo sustentável seja de boa qualidade. O abate de animais precoces e castrados, a escolha da suplementação e pastagem correta, faz toda a diferença para a qualidade da carne produzida neste sistema, o que acaba gerando uma produção de sustentabilidade, que é o objetivo principal do Carne e Carbono Neutro. A Embrapa Gado de Corte realizou o primeiro abate de animais do conceito CCN. O primeiro lote experimental teve 25 animais avaliados da Fazenda Boaguada, conforme as orientações do documento. Então, conforme eu comentei, associado a um conceito de sustentabilidade, nós temos que ter um produto de qualidade. Então, quais tipos de animais vão produzir essa carne de qualidade? Jovem e bem acabado. E nesse contexto, para ter essa condição, nós indicamos que a carne seja produzida a partir de fêmeas e machos castrados. Por quê? O macho castrado e a fêmea são animais que têm a maior capacidade de deposição de gordura. Então, eles vão atingir pesos apropriados para o abate com acabamento num sistema de criação tipo CCN. O animal inteiro, ele pode participar do projeto, pode participar do processo. Mas aí existe uma exigência de que ele seja ainda mais jovem que o animal castrado. O animal castrado, nós podemos colocar dentro do processo de produção com até 3 anos, em torno de 4 dentes permanentes. Já o inteiro, no máximo, seriam 2 dentes. Ou seja, o animal inteiro precisaria ser abatido ao redor dos 2 anos. Por quê? Se ele tiver mais que 2 anos, ele desenvolve uma condição de touro, uma condição do macho reprodutor. E aí a carne produzida por um macho reprodutor, por um touro, não tem a qualidade requerida para atingir os melhores mercados. A instituição teve o apoio da JBS nos abates. Todos os animais foram produzidos de acordo com o conceito produtivo. E este lote abatido de animais castrados registrou alta de qualidade técnica de 95% das carcaças. Olha, a gente achou o projeto super interessante desde o primeiro momento. Uma proposta alinhadíssima com os novos desejos do consumidor. A gente está gostando bastante do resultado. Agora, a parte da indústria, que é o que a gente pôde colaborar, que foi fazer o abate e analisar essas carcaças, foi uma surpresa muito positiva. Teve 95% de classificação das carcaças, tendo o sinal verde, que seria a carcaça ideal para nós. É excepcional isso, muito acima da média do estado, da região. Então, mostrou que é possível fazer esses animais da carne carbono neutro com uma qualidade muito boa. A gente tinha uma certa dor. Fala, vai ser tão terminada a pátria. Não sabia direito se ia ser tão boa, mas esse primeiro lote foi um espetáculo. Mostrou que é totalmente possível conciliar qualidade de carne, qualidade de carcaça com o projeto do carbono neutro. A gente fez o primeiro abate, o primeiro lote. A gente está bem aberto, bem à disposição para olhar para dentro da indústria e ver o resultado desse trabalho na carcaça. Porque, afinal de contas, o produtor, ele produz carne, não são só animais, né? E a gente está bem animado para os próximos passos e a gente dá continuidade nisso, porque a gente acredita que vai atender e vai abrir, não só atender mercados exigentes, mas vai dar acesso a mercados, né? Esses mercados que normalmente são mercados que também remuneram diferente. Qualidade, ele é um atributo intrínseco do produto. Não adianta a gente fazer um produto super sustentável, mas se ele não tiver ali a maciez adequada, né? A questão da gordura, de animais jovens, então tudo isso faz parte. A Embrapa teve essa iniciativa, nos convidou para ir na Embrapa fazer uma reunião para falar do assunto. E para nós foi interessante também, porque nós hoje somos produtores também de gado, de animais. Então a gente vê que a pecuária melhorou muito aqui na região e a gente precisava conseguir também ajudar a Embrapa e também se auto-beneficiar com isso que a gente vai estar divulgando na fazenda. Então, como a Embrapa já tem conhecimento da fazenda, a gente separou alguns animais e começamos a ir fazer os testes, enfim, a área e conseguimos 25 animais serem abatidos. A Embrapa fez todo o trabalho técnico, divulgou e já está avançado o selo. Agora nós vamos tentar colocar isso no mercado e a gente vê que a Embrapa é uma diferencial para nós. A gente tem vários pesquisadores aqui dentro da fazenda, toda a área de manejo de pecuária. Temos na área de nutrição animal, na área de comportamento, então assim, área de solo, manejo. Então para nós, de certa forma, a gente se beneficia com isso também, que a gente consegue evoluir dentro da fazenda e a Embrapa também precisa de áreas de pesquisa em grande escala. A marca conceito carne e carbono neutro despertou interesse de pecuaristas de outros estados. Pensando nisso, um projeto foi recém-aprovado na Embrapa e que prevê novos estudos para a validação do protocolo CCN em outros biomas, como por exemplo, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Mata Atlântica